Minha doce dor se esconde Por trás de um sorriso Comprado, corrompido Feliz fingido Penso, defenso, explicações Não controlo meu superego E você vai temer minha tristeza Já desisti, não existe porque Sou apenas mais um Alegre PT Tô aqui com o pessoal do Móveis Não coube todo mundo, então ficaram dois lá O André e o Esdras, e aí beleza? Por que Móveis Coloniais é Caju? Móveis Coloniais é Caju Remontou a história Acontecida na Ilha do Bananau Os ingleses entraram e foi uma revolta Os ingleses tentaram Nosso show é baseado na improvisação E no acaso A gente parte do pressuposto de que o público é tão importante quanto a gente pro show Tão importante quanto tocar é importante a gente se divertir no show A banda começou a adquirir essa performance de dança Que o Esdras foi pra Alemanha E ele fez um curso de dança contemporânea Aplausos Quem não tem colírio, usa óculos escuros Tem pouca coisa no menino, quem nem sei o que comer Quem não tem colírio, usa óculos escuros José Newton já dizia, se subiu tem que descer Quem não tem colírio, usa óculos escuros Só que a praia é bem deserta, que o sol pode nascer Quem não tem colírio, usa óculos escuros A banana é vitamina, que engorda e faz crescer Quem não tem colírio, usa óculos escuros Quem não tem filé, come pão e osso duro Quem não tem visão, bate a cara contra o muro Eu sou André Gonzalez, este é o Móveis com Vida O Móveis com Vida começou em 2005, né Esdrinhas? Dezembro de 2005 Exato, foi a primeira edição Foi uma edição bastante humilde, pequena, sem grandes gastos Mas com a mesma intenção de hoje A gente procura dar uma nova visibilidade para bandas novas Que estão já fazendo um trabalho bem interessante Foi o caso do Lafusa, do Velhos e Usados A gente está muito feliz de estar tocando aqui no Móveis com Vida A sexta edição deste festival, que é lindo Já participaram várias bandas importantíssimas do cenário brasileiro Muito obrigado pelo convite Uma das coisas que a gente mais gostou e se surpreendeu Como é que o pessoal de Brasília se movimenta, se une para poder fazer os eventos Isso foi um negócio muito bacana Foi fantástico, primeira vez aqui no Centro-Oeste Um baita de um respeito, um público muito carinhoso, muito cativo, cantando tudo Nós acreditamos na música independente, nós acreditamos no nosso talento E eu acho que isso que a juventude percebe Eles acreditam também A banda participa de todo o processo, desde quebrar gelo Vende ingresso, panfleta, monta estrutura, faz tudo É tudo É isso, a gente tem que promover esse intercâmbio Conhecer e renovar a música E levar isso para o público Porque tem muita coisa boa rolando por aí É isso, a gente tem que promover esse intercâmbio